Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar o meu lar a Ti Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar No meu lar a Ti Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Com alegria Quero consagrar meu lar a Ti Quero consagrar meu lar a Ti O nosso futuro para Ti servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar meu lar a Ti Quero dedicar meu lar a Ti Quero dedicar meu lar a Ti Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Eu e minha casa serviremos a Deus